Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Urus, Porsche,atura, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Rapam, enterrei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalatis Que sonho louco na noite de ontem Durmi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalatis Que sonho louco na noite de ontem Durmi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Só fé, Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito E esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de u Se é povo e eu faleceu Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança, derramei o suor Perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei com os um da rorneteira Saí do precipício, como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criado Sabia desde o início Que eu era a escolher E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero, foi assim que nós virou Campeão Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão, aqui nada No alto do beco da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos e sonhos alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem eu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que me tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Alemão quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai ter uma vida se a saima que está namal E hoje eu tenho a linha pra mim E hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é permitido Note como que nem uma grão temElivier Mesmo se a chuva me assolgar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Manda uma moção pra tu poder morar Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido Oh rapaz, aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou um filho seu Lamborghini ouro, som cadeira Sobe a ladeira devagar É o Wesley Tamo de parte Lambo azul De oclet Só juju São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada, né? Por mal não sobra nada Liderança até no vulgo Me chamem de autodidato e lembra bem Quando cês queiram a minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A justiça vem lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz, meu maior troféu Hipercalos na minha garagem Não são caravários e equitados Isso me agrada, mas não compra a minha felicidade O funcionário me abraça, te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensino a virar um homem, uma prova de amor Vou te ensino a virar um homem Me vi olhando pro nada Olha essa vista da sacada O maluqueiro de quebrada mudou o patamar Enfim Deus mudou minha vida, eu sabia que ia chegar Varias dificuldades no barroquim de madeira Vendi o almoço às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome e sei nadar na geladeira Convivi com pouco, mas a vontade era tanta De ter uma casa da hora, não passa a vontade Sei que o tempo é curto antes que meu sucesso passe Espera Quebrada que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de outro tá que não vai voltar Nós manteve esperança Se é bovinho surta de ver nós passar Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Ruros, Porsche, Altura, Maquiláris Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois lotar a garagem A vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Ontem rei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual, o é velho alemão Ae, que funk santo Ativou o modo chucra E lançou mais uma pôr Só desencantei com o som da correteira Não tive de esquecer com o patro da coteira Só desencantei com o som da correteira Foi menina, dura de sonhador Hoje tudo bem, não sonha, tá como eu tô Hoje pra minha coroço, o maior orgulho Fazendo a esperança, refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emetente Pra ter gente blindado pra qualquer parte faria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma Semente Que gemino e virou potente Laranja colorida Favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Sonha no sonhador Voa sempre a sonhar Cada dia é melhor um novo dia Se tem mais gás de você lutar Então sonhe Sonha como se só o céu for o seu limite O dia vai chegar o dia Acreditava na melhor mudança de vida A ruim ensina pra ser líder com ela, lhe dê Tempo difícil vem, vai, mas nós segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra, pirei É trindiculdade, cheguei Depois de baleado, mudei A melhora de vida, busquei Quando nós passou, confirmou Que é liderança É criada a zona leste E não perde a esperança Quando nós passou Confirmou Que é liderança É criada a zona leste Você recebeu De tudo que vingar Oh, grudar Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no cor e fui atrás da minha vitória Agradecer sempre é uma vida é louca Wesley lembra a favela Que tocou a história Com o torno da leste Tinelo de dedo Correio atrasado Até das penas O que vai chegar? Fico guardado na média Vai! Esse não é pra qualquer um Mas quando eu puxar Ninguém pegar Vou ter que desvitar Vamos! Não quero aceitar Sem querer me guardar Wesley lembra o liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem É por quem nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem É por quem nós vem daqui Que não podemos vencer Me doem esse coração de ouro O pressa que me feita aos meus Se o sol anda no evitante que o ouro De ser o arco 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 Aí vai subir pra baixo Lé aí, ó Se ele cavaleu mais um pé Sim, nasce o arco De ser o arco De ser o arco De ser o arco Eu gosto dos problemas, né Da cem de arco Mano, dinheiro Oi, economista Azul da família Começa, né Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu não sou você Pra lá, favela na batalha, cheio ao cabo de concentração Que eles que moram pra nós se malar E tá aqui, Deus me guia Cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Resitar com sede e dizer copiar Passei uns apuros, hoje passo de uso